Falar agora com o Thiago Silva. Atenção, atenção, o corpo foi encontrado agora há pouco debaixo de um viaduto. Cadê o Thiago Silva? Coloca no ar pra mim, ele tem a informação. Boa tarde pra você, Thiago. Oi, Jason. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem está acompanhando aqui o Balas Geral. Eu falo nesse exato momento aqui da Engenheiros Rebouças, bem do lado da entrada do estádio do Rivaldi Brito, estádio do Paranaclube, que você conhece tão bem. Ô, Jason, aqui uma situação hoje pela manhã, por volta das 11 horas, pessoas que passeavam aqui no local encontraram o corpo de uma pessoa que pode ser de uma mulher trans. Essa é a informação. Os investigadores da DHPP estão aqui, a gente está aguardando, viu, ô Jason, a chegada do corpo de bombeiros. O corpo está no Rio Belém. É impressionante o que tem de coisa nesse rio. Tem até uma carcaça de um carro ali, perto dessa carcaça desse carro. O corpo é de uma mulher trans. A gente está pertinho aqui, viu, Jason, da FAS, desse acolhimento aos moradores em situação de rua aqui. Então, uma pessoa que trabalha aqui na FAS veio, teria identificado, teria passado uma suposta identificação e o pessoal está aguardando agora a retirada dessa vítima da água pra saber, primeiro, se existe indício de violência. O rio, ele baixou bastante de ontem pra hoje, como você pode acompanhar nas imagens do Flávio Pereira. O rio baixou bastante. Não sabe se esse corpo veio descendo o rio, mas a polícia começa, então, a investigar aqui na cena de onde o fato foi registrado, mas aguardando ainda a chegada do corpo de bombeiros pra fazer o resgate desse corpo. Como o corpo de bombeiros está com uma demanda muito alta ainda, por conta da chuvarada, das enchentes em Curitiba e região metropolitana, as equipes não chegaram aqui ainda. Por isso, as viaturas do IML, Polícia Civil, o pessoal da Guarda Municipal orientando, o motorista que passa aqui na Engenheiros Rebouças, que encontra essa cena no começo da tarde desta quarta-feira por aqui, ó, Jason. E aí, nesse caso, é aquele grupo especial, né, o Ghost, né, que faz a retirada do corpo e depois a polícia faz... Porque tem que ser feito de uma forma específica pra não gerar, inclusive, risco pros policiais, pros pessoas que estão ali pra essa retirada. E, é claro, na sequência, ele ficar primeiro qual a causa da morte, pra saber se foi uma morte violenta, uma morte natural ou acidental, né? Bom, agora tem um outro assunto, nós vamos seguir acompanhando, o Tiago vai trazer mais informações no decorrer do programa, mas tem um outro assunto agora que eu quero abordar com o Tiago, que é o seguinte, olha só, um homem foi pro encontro, reconheceu uma mulher no...